Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks reais da semana, onde eu mostro todos os looks que eu uso durante a semana, na vida real mesmo, cotidiano. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar o vídeo, já vai me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui. Eu posto várias coisas legais de roupas, de promoções, de lojas, etc. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá o joinha e esse vídeo de looks reais sai toda segunda-feira às 18 horas. Então, vem conferir o vídeo. Bom, gente, domingão começando o vídeo de looks reais. Deixa eu aumentar a luz aqui. Melhorou. Eu tô indo no shopping gravar vídeo de... vídeo de looks, né? E eu... este é meu lookinho de hoje. Eu queria estar confortável. Hoje é um dia para ficar confortável, né, gente? Domingo ninguém merece. Essa blusa é da Beauty Bag, o legal dela tá atrás, eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu adoro, gente. Olha como fica bonito. Uma blusa branca, básica, um jeanzinho. Esse jeans, gente, é da Yukon. Ele não é um jeans, ele é um moletom. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele é um moletomzinho, ó? Ó. É um moletom pra ficar bem justinho, bem skinny mesmo. Adoro. No pé eu coloquei o tênis da Mundial. Deixa eu diminuir um pouco a luz. Gente, eu tô apaixonada nesse tênis. Se tiver o link, se tiver ele no site, eu vou deixar aí pra vocês. Fica tão bonitinho. Ai, que lindo. Foca. Gostei. No cabelo eu fiz um babyliss, babyliss não, fiz chapinha, cachos com chapinha. E eu usei na maquiagem hoje porque eu tô testando uma maquiagem. Semana que vem eu vou num casamento. Faz muito tempo que eu não faço maquiagem assim, uso delineador, que eu usava todo dia. Parei de usar um pouco, mas eu quis fazer um teste de maquiagem. Que eu vou usar semana que vem. Inclusive, semana que vem eu vou gravar um vlog, tá? Desse dia. Porque como eu vou num casamento, vou me arrumar, o casamento é no interior, eu vou fazer um vlog. Deixa aí se vocês querem ver. E eu vou mostrar as costas do look pra vocês. Aí, gente. É uma estrela. Que lindo. Ó, transparente. Tão vendo? Eu tô de sutiã. Tomara que caia, ó. Não dá pra esconder tudo, mas fazer o quê, né, gente? E o meu sutiã é preto. Porque eu tô... Eu acho feio ficar parecendo sutiã cor da pele. Eu prefiro que apareça o preto. Sutiã cor da pele é muito... Bizarro. Sei lá. Sutiã cor da pele, gente... Vou virar pra cá. Pra cá. Sutiã cor da pele eu gosto quando não aparece. Porque aí você, tipo, disfarça. Agora, pra aparecer, eu prefiro que apareça o preto. Entendeu? Isso é questão de gosto. E esse é o look de domingo. Até daqui a pouquinho. Bom dia, gente. Segunda. Tá chovendo. Tô ferrada. E esse é o meu look de hoje. Essa blusinha aqui é da Beauty Bag. Eu tô muito afim de pegar umas blusinhas assim, sem buraco no ombro, sabe? Inteiras. Então, eu vou ver aonde eu acho. Deve ter na Renner também. Na Beauty Bag eu não sei se vai chegar. Essa calça aqui é nova. Ela é da Renner. Uma clochard. Da Marfino. E como tá chovendo, eu coloquei uma bota. Eu ia colocar um escarpão. Mas a chuva me lascou. Então, eu vou de bota. Chuva, gente. Com escarpão não adianta. Até atravessar a rua já é ruim. E esse é meu look de hoje, segunda-feira. Boa semana pra vocês. Até daqui a pouco. Bom dia, gente. Hoje é terça, seis e meia da manhã. Tá muito frio hoje. E esse é meu look de hoje. Coloquei uma camisa básica embaixo. Eu acho que essa camisa eu comprei na Forever 21. Eu não sou muito de camisa branca. Só uso assim mesmo. Essa blusinha de cima é da Beauty Bag. A de pelinho. Calça da Beauty Bag também de crepe. E bota da Beauty Bag. Eu adoro essa bota, gente. Olha que linda. É linda, né? Como tá muito frio, eu vou colocar um casaco. Aguenta aí. Aí, gente. Esse casaco também tem pelo aqui, ó. É da Renner. Eu comprei faz um tempinho e nunca consigo usar. Porque pra mim nunca tá frio o suficiente. Só pra andar na rua mesmo. E esse é meu look de terça. Até daqui a pouco. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é quarta-feira. E este é meu look de hoje. Tá muito frio. Deve estar uns 14 graus. Eu tô com essa blusinha da Renner. Ai, gente. Essa blusinha é muito gostosa. E ela fica super bonita no corpo. Com cabelo curto, ó. Acho que combina. A calça é da Forever. Gente, calça preta não dura. Você precisa comprar. E sempre tá renovando. Por isso que eu compro calça preta barata. Essa aqui da Forever é muito barata. Esse cinto é da Beauty Bag. E eu tô com a bota da C&A. Essa botinha é fofa. Como tá muito frio, vou colocar um casaco. Vou mostrar pra vocês. Gente, esse casaco é da Zara. Muito antigo. Eu tenho, acho que faz uns oito anos. E todo inverno ele tá aí. Firme e forte. Por isso que eu falo. É bom investir em casacos bons. Que vão durar. Olha como ele é aqui atrás. Deixa eu abrir aqui. Ah, nossa. Adiantou pra caramba. Tão vendo? Aí você coloca mais pra cima, mais pra baixo. Do jeito que você quiser. Adorei. E esse é o look de quarta-feira. Até daqui a pouco, gente. Bom dia, gente. Aliás, deixa eu cortar a curiosidade. Sabia que vocês são as primeiras pessoas que eu falo? Porque eu normalmente acordo e não tem ninguém acordado na minha casa. Hoje tem, né? Mas, geralmente são as primeiras palavras que eu troco com vocês. Então, bom dia. Deixa eu clarear aqui. Hoje é quinta-feira, graças a Deus. E eu estou com este lookinho. Continua frio. Mas hoje já deu uma melhorada. Aí o que eu coloquei? Regata da Beauty Bag. Embaixo. Esse blazer é da TVZ. Ele era conjunto de uma calça. Mas a calça eu já dei. Só que o blazer eu deixei. Que eu adoro esse acinturado aqui. Essa calça é da Beauty Bag. Ai, essa calça fica boa com tudo, gente. Eu amo. No pé estou com a botinha da C&A. Estou usando muito essa bota ultimamente. Eu nem lembrava que ela existia. Sabe aquelas compras que você faz que você esquece? Aí eu coloquei... Meu cabelo está sujo. Só dei uma arrumada. Fiz um dos cachos e coloquei essa tiara. É bom quando o cabelo está sujo e pôr essa tiara que esconde. E este é meu look de quinta-feira. Até daqui a pouco. Sextou, gente! Uh! Sextou! Uh! Sextou! Todo mundo me pergunta se eu trabalho de sexta-feira. Gente, eu trabalho de sexta-feira. Mas é sexta curta. Então a tarde é livre pra mim. Eu trabalho em uma indústria farmacêutica. Também me perguntam. Depois eu vou fazer um vídeo de 50 fatos sobre mim. Mas eu trabalho em uma indústria farmacêutica, tá, gente? Só que sexta-feira é curta. Então eu trabalho de manhã. E a tarde está livre. E este é meu look de tarde. Porque eu ainda vou almoçar. Vou gravar... Gravar vídeo. E está friozinho. Então, quer dizer... Agora está meio calor pra mim. Pra mim é calor. Deve estar uns 21 graus. Pra mim é calor. Mas eu vou sair assim porque eu vou ficar até de noite na rua e de noite esfria. Então eu quis pôr um look diferente. Quis pôr um look diferente hoje, gente. Deixa eu tirar a jaqueta pra vocês. Primeiro eu vou mostrar a jaqueta, né? Porque eu já estou com ela. Essa jaqueta, ela é de couro mesmo. Essa é da Zara. Gente, eu comprei ela em promoção. Há uns dois anos atrás. Ela é cinza, estão vendo? Acho que eu paguei duzentos e pouco. É em promoção. É couro-couro. Essa é a jaqueta. Agora eu vou mostrar assim a jaqueta. Aí, gente. Esse croppedzinho, eu quase nunca uso ele. Porque ele é muito curto. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais comprido. Então eu tenho que usar com uma calça bem alta. Ele é da Forever. Da Forever Tony. Olha que lindo esse detalhe aqui. Aí eu pus um colarzinho, ó. Foca, por favor. Aí eu pus um colar aqui. Essa blusa é da Forever. A calça é da Yukon. Gente, eu preciso limpar meu espelho. Desculpa, tá? Essa calça é de moletom, tá? Aqui, ó. O moletomzinho eu mostrei ela já essa semana. A bota, gente. Eu viciei nessa bota. Eu nem sabia que ela existia. Quando eu vi que ela existia, eu amei. Ela é da C&A. Não tem medo que eu comprei também. E esse é o meu look de sexta, gente. Boa sexta pra vocês. Até daqui a pouco. Bom, oi, gente. Hoje é sábado. Já tô atrasada. Porque eu tô indo pro salão pra arrumar meu cabelo. E esse é meu look de hoje. Eu ainda não limpei o espelho. Essa blusa é nova, tá? É da Beauty Bag. Linda. Uma delícia. Confortável. A calça da Beauty Bag também. E a botinha, óbvio, da C&A. Que eu tô viciada nessa bota. Gente, estou atrasada. Até daqui a pouco. Oi, gente. Já são... Já é meio dia e meia, tá? E eu vim pra casa, toquei de roupa. Quer dizer, tomei banho, troquei de roupa, né? Vou pegar a estrada e esse é meu look de estrada. Eu tô levando a jaqueta. Não sei por quê. Porque eu tô com calor, ó. Eu tô com um body da Beauty Bag. Ai, esse body é muito lindo, gente. Olha. A calça também é da Beauty Bag. Uma calça super confortável. Meu, essa calça é de viagem, gente. Porque além de ela ficar bonita, ela é hiper confortável, ó. Gente, vocês não liguem pro meu espelho. Eu não tive tempo. Tá cheio de pó. Ó, a botinha da C&A. É, eu só troquei, só coloquei em cima o body e a jaqueta que é da Renner. Eu vou mostrar atrás pra vocês. Quem já vê meus vídeos já conhece, mas eu vou mostrar atrás. Ó, gente. Aí a jaqueta. Eu fiz meu cabelo. O cabeleireiro que eu peguei inspirado na Khloe Kardashian, mas é todo um conjunto. Só o cabelo assim não tem graça. Vocês vão ver depois o conjunto da obra. Porque eu estou gravando o vlog, tá, gente? Então eu acho que vai sair... Hoje esse vídeo tá saindo segunda. Acho que na terça sai. Se der tudo certo. Do vlog do casamento. E este é meu look pra pegar a estrada até daqui a pouco. Vocês vão ver daqui a pouco o look do casamento. Até. Oi, gente. Sábado são três e meia. Já tô atrasada. O casamento da minha amiga vai ser no meio do mato e de tarde. Só que eu sou drag queen. Então eu vou assim, tá, gente? O casamento começa tarde, mas vai até de noite, né? Então eu quero estar... Bonita para de noite. E eu estou com o macacão. Porque se eu colocasse vestido longo, acho que ia ficar... Não sei, eu não queria. Eu fiz esse cabelo frisado. Eu não, né? O cabelo da Heineira fez o cabelo frisado. Que eu vi uma foto da Khloe Kardashian. Vou botar aqui pra vocês a foto dela. Ficou bem parecido. Aí o macacão é da Renner. Eu amei esse macacão. Só que eu não tinha onde ir com ele. Aí quando eu descobri que eu tinha casamento. Lembrei, né? Porque já faz tempo que eu fui convidada. Mas aí eu falei, ah, eu tenho casamento. Então eu tenho um motivo para comprar. E comprei. E no pé eu estou com um saltão. Mas eu nem vou mostrar, ó. Porque é para deixar ele coberto mesmo, o pé. Mostrar de costas. Aí, gente, ó. O meu rabo, como ficou bonito. Eu queria fazer algo diferente. Porque, ah, estou sempre com... Ou eu enrolo ou eu deixo solto. E meu cabelo é curto. Então eu quis dar uma mudada para o casamento. Aí eu... Esse aplique é meu. Eu pus esse aplique. Levei no cabeleireiro. Ele colocou para mim. Aí as costas do macacão para vocês verem. E partiu festa. Até daqui a pouco. Bom, gente. Esse foi o vídeo de Lux Reis da Semana. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não me segue no Instagram, vai me seguir aqui. Dá o joinha no vídeo. Compartilhe o vídeo com as amigas. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E fiquem ligados para os próximos. Um beijo. Até a próxima. Tchau.